Nós veio lá do Quilombo, Frei José, mas o Capitão do Mato. O Capitão do Mato? É, Frei José. É, é, mas nós não veio preso não, ele tava ajudando nós. Como ajudando? Peraí, 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 eu não estou entendendo. Depois nós explica essa história com mais caro, Frei José. É, Frei José, agora nós precisamos que o senhor dê um aviso pro Dr. Rodolfo. O Capitão do Mato tá armado e vai matar ele. Vai, vai, vai matar? Matar, Frei José. Ele recebeu dinheiro e arma pra fazer isso, do barão. Ai, minha nossa senhora. O barão tá sabendo que o Dr. Rodolfo é o verdadeiro irmão do Quilombo. Meu Deus do Santíssimo. Como é que ele ficou sabendo? Quem contou pro Capitão? Nós foi trouxa, Frei José. Nós acreditou na sinceridade do Capitão do Mato. É, Frei José, nós acreditamos que ele era nosso irmão de verdade. Vai ajudar o Dr. Rodolfo, Frei José, antes que pode ser tarde demais. Sim, mas onde está o Capitão? Tá de tocar é por aí, esperando por aí. Vai. Vai, urbô! Vô! Vô! Bem-vindo, gente, de novo. É branco? Tem branco e tem preto. E uma moça bonita. É o capitão. Ele deve de ter traído a gente. É o Rafael, pai. Vou de casa. Estou de paz. Felipe. Vai, tu vinhas. Seja bem vindo, Rafael. Que prazer. É uma alegria. Ele vem de novo, irmão. Alegria é minha. André? Nossa, irmão. Ah, meu irmão. Senhora Maria. Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe. Amém. Irmão? Quem são eles? Ah, sim. São amigos. Doutor Rodolfo. Sim, a moça. Bastião. Justo e Bentinho. Sim, a moça? É a filha do Marvado Coronel Ferreira, o Tarde Barão? Ela é nossa irmã, pai Tobias. Se é filha dele, deve ter maldade no coração. O que é que eles vieram fazer aqui? Eles vieram pedir abrigo por uns tempos. Aqui não tem lugar pra filha daquele barvado, não. E para o irmão do Quilombo, teria? O Pai Tobia não está me conhecendo, não? Eu sou o justo. Justo? Ah, é o ser mesmo? Eu não acredito. Sou eu mesmo, Pai Tobia. Um menino justo que ficava correndo atrás da cinema. Eu mesmo, Pai Tobia. Ah, meu Deus, que mundo pequeno. Deus do céu. Mas você sumiu há tanto tempo que eu não imaginava encontrar você ser. Te acho. Mas está me vendo de novo. Agora eu só não acho que você seja o nosso irmão tão falado. Não, Pai Tobia, não sou eu, não. É o senhorzinho Dr. Rodolfo. É ele mesmo, Pai Tobia. Assim, a moça é a nossa irmã de luta, está fugindo da casa do pai, e eu pretendo me casar com ela, aqui. Isto é, se nós pudermos ficar. Não é? Não é? Não! Não. Não.